BABY 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 O meu corpo morado, o meu jogado não quer mais parar Tem alguém que sabe, se eu chamo de graça E me diz o que fazer, ei, ei Eu gosto de dançar sim, só a palavra em mim Tem esse jeito que tá gostosinho, tá doce Eu não me gosto por ato do sozinho, não me gosto por ato do trem Tem esse jeito que tá gostosinho, tá doce Ainda o que eu deixo por ato do trem Tem esse jeito aí camando no lado da quarta E me diz o que faz, ei, ei, ei Ei, 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 ei Oh, 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 oh Que tal, cheira, cheira na minha boca Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal Amém. Amém. Amém.